Estou de volta com o seu programa Aqui Tem, muitíssimo obrigado pela tua companhia, pela tua audiência, você dos quatro cantos da cidade e você do interior do Amazonas. Agora o recado é para você comerciante, você empresário, você que tem o seu segmento comercial de taberna, mercearia, supermercados. Eu estou aqui na AGM Distribuidor, aqui há 25 anos, coisa séria, viu? Há 25 anos com credibilidade no mercado e é claro, as melhores marcas para você ganhar dinheiro. Ao meu lado está aqui o Diogo. Diogo, bem-vindo ao programa Aqui Tem, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? É um prazer aqui estar mostrando aqui a nossa distribuidora, estar lançando a linha da Modalva com uma roupagem nova aí no mercado. Já estamos em vários estabelecimentos do interior do Amazonas e aqui na cidade, no varejo, no atacado. Você que é comerciante, quiser comprar nossos produtos da Modalva, venha com a gente aqui, vai ser bem atendido e vamos trabalhar aí com essa linha desse segmento de limpeza. Para você, minha amiga dona de casa, peça lá na esquina aí da sua casa aí, a pessoa da taberna, mercearia, para comprar o produto para você ter o melhor na sua casa. E os produtos da Modalva, você sabe, só encontra aqui com exclusividade. Está de cara nova, que coisa maravilhosa. É nossa, é da nossa terra, não é isso? Com certeza. É uma marca já consolidada no mercado, muita gente conhece. Graças a Deus aí está em todos os estabelecimentos. Venha com a gente aí e compre a linha da Modalva, que é sucesso. E para você que ama sorteios, né? Claro, tem que ter aqui da AGM, viu, distribuidora? Esse kit limpeza para você que está precisando, né? Aí para a sua casa bacana. É só você enviar agora mesmo o seu WhatsApp, o número está na tela, é o 996057000. Esse número, o número do WhatsApp, para você enviar e participar. O sorteio especial, hoje, sabadão, diretamente aqui da AGM, esse kit. Até eu quero, viu? Mas não posso participar, porque esse kit é para você. Então envia agora mesmo o seu WhatsApp para você concorrer. Agora eu vou falar para vocês, sim, de uma marca que eu conheço muito bem quando eu fui no Rio Grande do Sul, que é o Monte Reale, que são vinhos. Também temos com exclusividade. É, vinhos e sucos, o suco integral, né? É um suco muito bom. E também está em todos os estabelecimentos de Manaus, né? E no interior do estado do Amazonas também. Você também que é comerciante, vem aqui, comprove, conheça nossos produtos. A linha da Monte Reale é uma linha do Rio Grande do Sul, lá de Flores da Cunha. Uma linha excelente, que já estamos há algum tempo, uma linha exclusiva da AGM distribuidora. Temos também um produto que é um campeão de vendas aqui, que você está vendo na sua tela, os produtos de luz e também a vela estrela. Temos 25 anos com essa fábrica, produção própria. Também estamos em Manaus, no Amazonas todo. E você que é comerciante, venha com a gente. Vamos trabalhar, vamos distribuir esses produtos, que tem muita rentabilidade e qualidade, que esquente ela aí, por esses produtos. Já imaginou essa cesta com produtos de limpeza? Está precisando hoje, sabadão, né? Para você deixar sua casa perfumada. Eu estou aqui na AGM distribuidora e vamos sortear para você essa cesta completa com os produtos de limpeza. Para participar, muito fácil. Você já sabe, né? Você envia o seu WhatsApp agora. O número está na tela, que é o 99605-7000. Fácil, né? Então, envia agora mesmo. Quem sabe não é você que vai levar essa cesta completa com os produtos de limpeza aqui da AGM. Bora participar! E eu estou aqui na expedição, por quê? Porque aqui sai a mercadoria e vai até o seu estabelecimento comercial, até a sua empresa. Então, fique tranquilo, viu? Que eu tenho certeza absoluta que aqui você vai encontrar aquele precinho bem especial, aquele carinho que só a AGM tem para lhe oferecer. E é claro, nós temos uma linha também de rações. Tem uma linha de ração, a linha da VB Alimentos, que é a linha Finutrato, que é uma linha super prêmio. Estamos em todos os pet shops de Manaus, estamos no interior também. É uma marca consolidada. Já estamos há mais de, acho que, oito anos com essa marca. E é exclusividade também da AGM distribuidora. Mais de 45 marcas. Isso mesmo que você pode entrar em contato com a gente agora. Hoje é sábado, você, meu amigo do interior, está nos assistindo agora. Bora revender, bora comprar, bora ter bons lucros! Que maravilha, hein? Quero agradecer você, Diogo, pela tua participação aqui no programa Aqui Tem, trazendo para a gente, mostrando, falando da AGM, uma empresa que tem tradição no mercado há 25 anos, com credibilidade, tendo seus clientes super contentes, comprando todos os produtos que nós temos aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. Faça o convite para os nossos clientes. Nos visite aqui. Temos marca Modalva, marca da Alimpano, marca Nutrilá, marca Monte Reale, marca da Bic. Trabalhamos com a linha da Tribonde. Somos fabricantes da Vela de Luz. Temos a linha da Finutrato, que é uma linha super prêmio que está em todos os mercados. Faça esse convite para vir aqui com a gente, que vamos ter o maior carinho e prazer de entender vocês, com o preço melhor possível. Pronto! E tem a negociação também, né? Sempre tem a negociação. Pode vir aqui que vocês vão ver que tem um preço excelente. Imbatível! Para você, taberna, mercearia, supermercado, tanto da capital quanto do interior, vamos comprar, vamos vender e vamos fazer bons negócios. O endereço está na tela e também o nosso site, também, para você entrar em contato. O nosso WhatsApp está na tela, então entre em contato com a gente. Gostou, né? Tenho certeza que sim, gosto da Finutrato, viu? Tem na minha casa também. Seguinte, eu vou para o intervalo comercial. Daqui a pouco, a gente volta aqui com o programa. Aqui tem... Ah, e lembrando que nós temos, olha só que maravilha, esse kit para você, que vai enviar agora mesmo o seu WhatsApp. Esse que você está vendo na tela poderá ser seu. Então, enquanto eu vou para o intervalo, vai mandando o seu WhatsApp. Daqui a pouco, eu volto com o Aqui tem.